Salve, salve galera da Clox Games, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos jogar com o nosso ESCORPION Galera, vamos relembrar aqui o momento clássico dos fliperamas, o Mortal Kombat e vamos de ESCORPION hoje Faltando apenas dois personagens para fazer com ESCORPION, três e vamos aí, essa vai ser a pirâmide do ESCORPION Essa galera toda vai ter que tomar porrada para eu subir Então vamos começar aqui com o Johnny Cage, lembrando que eu vou trazer apenas o segundo round Escondi aqueles efeitosinho maneiro do slow motion, que soma e dá um charme na game inteiro Mas vamos lá, o ESCORPION é um personagem muito bom, cara, gosto muito do ESCORPION Mas como eu sempre falo, o computador rouba pra diabo, mano, pensa na desgrameira, rouba, que rouba muito Aqui no começo é fácil, olha o especial aí, o finish do, essa coisa aí, o taca-fogo ali, o bichinho vira o esqueletinho ali É simples assim, fácil e tosco, mas na época isso aí era bom demais, mano, isso é que deixava a gente sem dormir Mas o Johnny Cage ficaria bobão ali, ó, com aquela cara de besta, ele tira massa, ele mostra sua verdadeira face É, e é o esqueleto do He-Man, cara, e taca-fogo, é isso aí, é, rapidamente ele queima e engraçado que eu, ela tinha que virar brasa ali, mas é, é isso aí, cara Acabou-se, e vamos pro próximo Agora o Kano, segundo round aqui, focando, tomei logo na cara aqui logo, esse ESCORPION tem o teleporte, né, ele troca de lado Só que esse teleporte é meio falho, tem hora que ele não vai não, mano Ele só vai pro outro lado quando ele tá colado assim, ó, agora foi, tem hora que ele não vai, mano, é doideira Tomei uma cepada aqui, filho da rapariga Toma, aí, mano, derrubou o golpe Ó, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar o último golpe aqui, ó, antes do, do fatático Ele deu uma bolinha ali, ó Aí eu mandei um soco pra medir a distância, pra enganar, ó Vem desgraçado, vem, seu peste ruim, ele vem andando mesmo E mandei de novo aí, ó, gravando o coração do beijo aí Puxei ele pra trás Como de costume, né, isso aqui tem que acontecer Que é o finish E taca fogo no bicho e vira um gravido Sempre assim Aí o fatático agora, como se repete, eu vou deixar passar normal, né Vamos pro próximo Raiding Esse é o raiding Aí, galera, cada vez que sobe mais aí a coluna, cada vez fica mais difícil Rapaz, eu acho que o mais difícil mesmo nem é os caras solo É as duplas, velho, as duplas realmente é difícil Viu como é que é falha ali o teleporte, mano Às vezes eu uso o teleporte pra afastar do inimigo, ó Mas tem hora que falha, viu É doideira, ó Olha lá como é que falha É uma roubada Ó, usei o teleporte não, eu passei pro outro lado, ó Fiquei no mesmo lugar e mandei uma voadora no chapéu de Beyblade do Do raiding Aí o fatático segue normal Os fatáticos seguram a defesa, galera Dois pra cima Muito fácil de fazer E muita gente não sabia fazer no cliperama Como é que faz? Como é que faz? Tão simples, né Vamos agora ao Liu Kang Aqui já vai ser diferente Porque o fatático da ponte, né Sem se não é pra jogar lá embaixo, não vale, né Aí do Liu Kang aqui já começa o negócio ficar mais quente A dificuldade dos combates começa a aumentar As apelações começam a surgir Ó, rapaz Que um gramado Vocês viram aí, ó Uma voadorazinha Pô, eu vou mostrar o replay pra vocês aqui agora E tudo isso aí, ó Foi muito bom Vamos lá Vamos entender aqui, ó Um soco no peito O Peixe mandou o poder Eu abaixei Passar rasteiro no vento Ele levantou a pata Depois ele mandou Outra Eu pulei por cima aqui, mano Um reflexo Aí sim Mano Dei ele, ó Uma lança no pescoço Pegou no sovaco Puxei o Peixe ali E todo ataque assim É seguido num gancho, né Sempre entra um gancho aqui, ó Um tapa na cara Engraçado que já era pra ele cair Nesse gancho aí, né Mas tem que dar o nomezinho do Finish Não tem jeito Mandei a voadora ainda Na testa dele Pra poder confirmar Agora sim Aí mandei o soco no bucho Quer dizer Na fuça, né E aí o bicho vai lá embaixo De perna aberta Aí, ó Mostrando as partes íntimas Coisa feia ali De o que, hein Coisa feia ali De o que? Eu, hein Aí pronto Aí o sangueiro aí Desgraçado O resto já sabe Vamos pro próximo Sub-zero Aqui pra cima Já começa o bicho Ficar difícil, mano Sub-zero aqui É uma apelação do cão Dessa Essa pegada aí, mano A única vantagem aqui, galera É o seguinte O sub-zero Como ele Às vezes ele apela no gelo Você Pegando o time dele Do gelo Ó, viu Não funcionou de novo, cara Rapaz Que coisa Toma, sua infeliz Mais uma Ó lá Pegando o time do gelo Você consegue fugir Ó, de novo Ó, não foi Rapaz Mas é muito Nossa Que gancho é esse furado, mano Nem deu pra dar fatado Foi tão rápido Vamos lá, Ripley Olha só isso, galera Olha só, mano Ele sabia que eu ia pular Já me deu um chute ali No alto Roubado Sabia, mano Passou a rasteira Quando eu tava levantando Apelação total Mandei o gancho ali, ó No vento Não pegou, véi Que roubo Aí eu sim Aí eu mandei uma capoeira Aqui, né Aqui, mano Sinistro Percebi a emoção Aqui, né Do combate Já deu salto Deixei meu calcanhar Descer no corpo Infeliz Aí na emoção Eu passei o teu rasteiro Foi um negócio muito junto Não deu tempo de Esperar Foi, foi sem querer Mas foi Vamos pro próximo Foi maneiro essa Secessão aí Foi muito maneiro Sony Abrolades Segundo round Pocano Ó Olha a roubada, velho Sabia que eu ia fazer O teleporte Tá de sacanagem Esse jogo é muito roubão, cara É roubado demais Vamos ser feliz Te enganei Sua festa ruim Ó Sabia que eu ia pular, ó É impressionante, cara Você tem que tentar enganar O computador o tempo todo Iê Ó Mandei ali, ó Nós nos ferramos Ó Ficou o negócio esticado ali, ó Ela simplesmente voltou ao normal Depois de perder esse sangue todo aí Rapaz, seres humanos Mandei um chute no mata-buxo ali Ela mandou o soco ali Mostrar no sovaco Passei o rasteiro Ela bateu a Cabeça no chão E foi pro finish Aí eu salto o mortal E Tocar fogo na mulher E uma coisa engraçada aqui Que os esqueletos são todos iguais Todo mundo é a mesma coisa Vamos pro próximo Agora Eu Contra eu mesmo O Scorpion Falsificado Outra apelação, mano Que eu já bloqueei o ataque dele ali Que ele já sabia que ele ia fazer isso aí Descramar Ó O que eu acho roubado, galera Não é nem a dificuldade em si É mais assim Porque o computador consegue fazer Os golpes mais rápido que eu Já cai fazendo poder, vai Coisa que humanamente é impossível Isso é muito roubado Mas agora eu apelei também Apelei com o infeliz ali do meu clone E mandei logo um chute na testa Que não pegou Mas tudo bem Ele voltou ali Aquela roubada de bug Ih, fogo no Scorpion É o único personagem que realmente vai ficar Com a cabeça original ali, né Queimando o rosto não muda nada Vamos pro próximo Agora começa o pesadelo As duplas, mano Eita Pelação dos centímetros Ah, vem essa desgrama ele aqui Porque é esperar ele atacar, véi Às vezes o computador sabe Que você vai com o chão na voadora Ele dá meio que uma paradinha, né Tem que conhecer muito o jogo, cara Conhecer muito o jogo Pra tentar não ser Enganada E, mano E, bem Tomou ele Agora vem o Raiden Desgrama, ó Já mandei aqui Pelação, mano Tem que ensinar pela ação Porque se não Deixar o cara respirar Ferrou Eita Não sou roubado Ó, olha roubado É desgraçado, mano Impressionante, cara Aê, mano Aí veio, ó Pulei pra você Do choque elétrico Rapaz Sai raspando ali, mano E tomou um chute no peão De novo E vai virar Vai virar Esqueleto Ah, eu sou infeliz Pai, se foda Esse infeliz Queima mais rápido Do que nada Queima demais Muito rápido Vamos pro próximo Outra dupla agora Lil Ken E Johnny Cage É, mandei ver Tem a hora Que os negócios Funcionam, mano Tem a hora Que realmente É uma apelação do cão E aí, galera Tem que usar o bloqueio Não tem jeito Eu detesto o bloqueio Do Mortal Kombat Que é apertar o botão, cara Eu gosto muito Do bloqueio tradicional Que é só segurar pra trás Ó, pô Meu life Tá pela metade Ferrou Isso, Johnny Cage Tem que apanhar Isso, continua no mesmo erro Vai Aí, continua Vem de novo Vem de novo Mas já vem na roubada Isso, pegou mais um Ah, foi fácil Foi fácil Vocês viram aí que ele mandou O poderzinho ali Ou mandou Uma voadora Na testa dele ali E Quem vai virar fogo É ele Agora, olha só que interessante Galera Tá com fogo ali No Johnny Cage Teoricamente Ia queimar também O Lil Ken ali Mas o Lil Ken Nem pega fogo, mano O cara nem Nada Morreu E pode atacar fogo Que não some Esse não pode morrer cremado Quer dizer Ser cremado Quem vai ser cremado É também Vamos lá Sobe zero Última dupla Tome seu infeliz Mais uma Boa Assim quando funciona A galera é bom Mas tem hora Que não funciona isso não A voadorazinha não pega Você tem que mudar Toda estratégia Começou a fazer Começou O computador entender Suas técnicas Pode mudar Ó Mais um Um pulinho pra trás Um pulinho pra frente Isso ajuda muito Tomou um chutão Bom, cara A voadora bloqueou Eu abaixei Que eu Eu ia fazer alguma coisa Eu sabia E eu mandei logo Um chutão na cabeça Ali, mano E deixou a bicha tonta Aí já sabe o resto, né É mais um Um espiritinho Pra se juntar aos demais E aí, galera Eu vou fazer o primeiro Round do Goro E o segundo Do Shensun Vai ficar meio que dinâmica Aqui Aí o Goro aparece Faz essa apresentaçãozinha De ele aí De mão de braço E já começa roubando Olha só que desgraçado Não deu nem tempo De mexer o personagem Vai ser roubado Assim lá longe O bicha é tão pesado Que o gancho Ela nem joga longe Não joga pertinho Deu Ah, Daego O bom do Goro Porque ele só é um pouco lento Mas é muito forte, cara Ó, a rasteira não pega Eu sempre esqueço, cara Eitaço Olha só que desgraçado Dando suco ali Toma E aí eu não vou passar o repelho não Já vamos logo pro Shensun Shensun Outra pela Olha Muito roubado, cara O cara troca de personagem E já manda o poder Já pra fugir do meu ataque É muito roubado Metade do meu sonho já foi embora Agora tem que acertar as voadoras Vamos ser feliz Vou acertar as voadoras Nossa, velho Olha o meu life, galera Toma Agora virou o Goro Beleza O que eu queria? Mais uma voadora E tchau Foi bonito, galera Já levantou Transformando no Goro Olha como é que é roubado Eu já esperei levantar aqui Já mandando o troço Dos boss do Infeliz Pegou no braço ali Xami vem cá Peste ruim E toma ele uma abraçada Nem sangue voou, cara Aí sim Uma voadora na testa E já era o Goro E aí o final Você já sabe o que acontece E o final é o seguinte Marcado para morrer anos atrás Pelo Lin Kuei Scorpion foi assassinado Por Sub-Zero Deixou para trás Uma esposa E uma criança Em sua vida anterior Mas foi permitido Retornar E vingar Sua morte Mesmo com o triunfo De Scorpion No torneio E novo título Como grande campeão O preço que pagou Foi alto Ele nunca mais Pode Nunca mais Vai poder encontrar Sua família E deve existir Para sempre Com sua maldição Eita nós Como diz A vingança Nunca é plena Mata a alma E envenena E é isso aí galera Se você gosta Todo nosso conteúdo Se você gosta Nosso canal Já vai lá E se inscreve aí Clica no botãozinho De inscrever de graça Não paga nada Ativa o sininho Marque todas as notificações E se você gostou Desse vídeo Deixa aquele like Que é importante demais Para a gente Aqui da Crocs Games E também se puder Segue a gente Lá no Arroba Crocs.games Estamos lá também No Instagram Deixando algumas coisinhas Lá de sobre games Também Pessoal Logo logo Teremos aí Nossa aba de membro Para você se tornar Membro da Crocs Games E ajudar ainda mais O canal A crescer cada vez E manter aí O nível bacana Das gameplays Para vocês Beleza Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Aqui tem gameplay Aqui é Crocs Games Fui Tchau Tchau